Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quinta-feira, 7 de janeiro, o trabalho já começou um pouco mais lento do que o de costume, principalmente devido às chuvas do fim do dia de ontem. Logo ali a fim de perceber a sombra do drone, ele é a máquina que menos aparece aqui na obra, aparece só na sombra, que ele se mantém anônimo, assim como hoje a gente só fica atrás das lentes. Se der um dia eu vou fazer um vídeo mostrando o equipamento, já prometi isso algumas vezes, eu sei que eu estou devendo, mas um dia eu vou fazer um vídeo específico, só mostrando os equipamentos que são utilizados aqui para a filmagem das obras. Pessoal, pelas sombras aqui, vocês percebem que é bem cedo na data de hoje, mas o trabalho já começou, principalmente de recuperação em relação às chuvas. A gente tem ali vários trechos onde tem muita água e lama, mas aqui estão começando já a revelar as fundações aqui da parte mais próxima à portaria 3. Aqui o estádio vai começar a fazer uma outra curva, ele vai fazer uma curva aqui para a parte de cima do vídeo e vai seguir o seu caminho. Então essa parte ali será parte da linha lateral aqui do terreno. Então aqui já temos as estacas que foram escavadas nesse local e a escavadeira maior vai fazendo primeiro esse trabalho mais de remoção de material mesmo, e depois vai entrar a mini escavadeira aí fazendo a remoção do material entre os pilares, entre as estacas que estão ali no solo, né? E aí ela entra fazendo esse trabalho mais um ajuste fino, enquanto a outra vai na produtividade ali. Nesse momento ela está tirando só a lama, como a gente viu ali, né? Vai fazendo essa raspagem ali da parte da lama para o trabalho ali continuar e eles começarem a preparar o leito ali para receber a fundação, né? Eles fazem primeiro aquela concretagem inicial, fazem aquela como se fosse uma laje, né? Aquele concreto de nivelamento e aí eles começam a colocar as formas, né? Para depois vir com a concretagem em si. A gente percebeu aí que chegaram mais peças aí para a grua, vai ser um equipamento interessantíssimo de a gente mostrar quando a gente tiver, quando ela estiver montada, né? Ela vai ter cerca de 50 metros de altura conforme eu conversei com o pessoal ali da própria grua, o pessoal que estava trabalhando na montagem, eles estavam ali logo cedo na parte de fora, aguardando a autorização para a entrada na obra, eu conversei um pouco deles ali, eles me explicaram até em relação à operação, como que a máquina opera, logo logo a gente vai ter mais detalhes sobre a utilização aqui, né? Então temos aqui esse cenário, dei uma conferida ali se não tinha nada que eu pudesse bater. A partir de agora o cuidado tem que ser redobrado, é... para que a gente não... eu não cause nenhuma colisão, né? A partir de agora, se antes era muito tranquilo voar, aqui a gente só tinha duas grandes preocupações que eram as perfuratrizes, agora a gente tem uma série de preocupações em relação à colisão, para a gente acabar mostrando os equipamentos aqui mais próximos, mas sempre com segurança. segurança, eu sei, por exemplo, que acima dessa rua aqui, dessa via que passa aqui do lado, não tem obstáculos maiores, eu posso me aproximar um pouco mais e sei que as hastes dos guindastes não vão entrar muito para o lado de cá. Então o que a gente acompanhou na data de ontem foi a montagem dessa primeira estrutura. Se vocês acompanham os desenhos da obra aí, e eu fiz até um vídeo alguns dias atrás mostrando como seria a montagem, é lógico que eu não fiz com a perfeição dos detalhes que a obra exige. Eu vejo um pessoal, até mesmo falando nos vídeos, que era apenas uma simulação, o pessoal disse, ah, a cobertura está alta demais, está baixa demais, a bancada está curta, está longa. Foi um exercício de simulação da montagem das estruturas. É isso que está acontecendo, né? A cobertura não vai vir de maneira inteiriça, numa peça única, e ser colocada acima e repousar sobre a estrutura e ela vai vir primeiro na treliça aí, que vai cobrir toda a parte e aí a cobertura em si vai vir se prendendo a essa treliça, né? E ela começou a ser colocada na data de ontem, já temos aí essas quatro hastes mais horizontais e essa haste maior vertical que todas essas colunas têm. Então a gente percebe exatamente onde as peças vão sendo encaixadas aí nesse Lego gigante que vai ser a Arena MRV, né? A partir de agora, pessoal, é isso aí, é ritmo frenético, porque agora não tem impedimento. O clima não impede a montagem das estruturas, a não ser que no momento em que a chuva está caindo, os operadores, claro, por segurança, não vão trabalhar, operar o guindaste, ficar em cima da plataforma, a água descendo solta aí por cima, né? Mas eles, enquanto não estiver chovendo, eles podem realizar a montagem das estruturas dia e noite e isso vai andar de maneira muito rápida, né? Assim que a gente começar a fazer essas curvas aqui, tanto essa como aquela mais próxima da portaria 3, a gente vai começar a ver o estádio já tomando a sua forma, né? Então vai ser uma das épocas mais interessantes para filmar. Para a gente que acompanha desde o princípio, né? Que estava ali desde a terraplanagem, ver as estruturas aqui dá uma certa alegria, né? A gente passou muito tempo aqui vendo só terra sendo movimentada e agora a gente vê finalmente o estádio saindo do papel, né? A estrutura sendo montada e a gente acompanha aí vários módulos também que da grua sendo montados, né? A gente quando falou lá atrás que ficaria uma grua por aí, né? O pessoal tinha falado com a gente ali na obra mesmo, que seria montada uma grua nesse local. O pessoal até ficou imaginando de que maneira ela ficaria ali e o pessoal perguntou também como que ficaria essa base da grua depois que está de festa pronta. Na verdade, pessoal, essa base vai ficar aí para sempre, né? O que eles devem fazer é cobrir essa base aí. Não sei se eles vão utilizar essa base como qualquer tipo de estrutura para o estádio. Talvez ela siga aquela linha de fundações que estão logo ali do lado, mas como tem dois pilares bem ao lado, acredito que ela deve ficar por ali. Não devem gastar esforço removendo aquela estrutura lá embaixo, não. Então está essa torre aí bonita e imponente. Já tem praticamente ali, eu acho que são três módulos. Não dá para ver aqui de cima. Eu estou vendo aqui duas emendas. Então podem ser três módulos unidos ou talvez dois. Ainda não sei bem quantos módulos estão aí que eu não acompanhei durante o dia a montagem da estrutura. Mas se você percebe ali pela largura da escada, que seria a largura ali de um humano, o ser humano passando por ali, dá para ter noção do tamanho da estrutura. E esse é o cabine que o operador que fica lá em cima na cabine vai ter que fazer todos os dias, né? Ele vai ter que subir essa escadinha aí, vai ter que estar com o físico em dia, porque o negócio não tem elevador não. É subir ali por dentro da estrutura e chegar a ver a cabine e trabalhar lá o dia inteiro, né? Eu acho que ele é até mais light o trabalho em relação àqueles que ficam no topo dos arranha-céus, né? Uma altura muito maior. Mas também acredito que quem exerce esse tipo de profissão não tem medo de altura ali, confia demais no equipamento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, compartilhe e inscrevam-se no nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.